Eu iniciei e fiz um curso de contabilidade, que eu sempre gostei dessa área, fiz um curso de administração, fiz um mestrado que você falou em educação e ingressei na faculdade Castelo Branco, onde hoje eu tenho o maior orgulho de dizer que hoje é o Centro Universitário Castelo Branco, que nós hoje, com muito empenho da equipe, que eu deixo um abraço lá, nós construímos, reconstruímos, redirecionamos, reorganizamos, fizemos uma reengenharia financeira na instituição e através de grandes parcerias hoje, nós conseguimos virar Centro Universitário, no qual oferecemos vários cursos da área de saúde, biomedicina, nutrição, farmácia, estamos pedindo aí já enfermagem, odontologia e psicologia para o ano que vem, e o ano que vem, se Deus quiser, se Deus quiser, caindo o decreto do Michel Temer de 5 anos, nós vamos aí nos empenhar a protocolizar a medicina. Eu já fiquei sabendo, assim, rumores já me disseram aí que venha, e isso é importante, muito importante para a gente, educação, né, cara? Importante para todo mundo, né, não só para a Colatina, não só para a Colatina, mas como para a região. Então, eu como reitor do Centro Universitário Castelo Branco, eu tenho o orgulho de dizer que quem ganha com isso é a população. Com certeza. É a região, e a importância para o desenvolvimento. Quando algumas empresas vêm aqui, Éder, para se instalar em Colatina, o que eles mais procuram são o centro de estudo, universidades, faculdades. Então, eu recebi muitas vezes pessoas lá de indústria que gostariam de se instalar aqui, perguntando quais os cursos que a gente oferecia. E o que favorece ser centro universitário é a autonomia que você tem, salvo alguns cursos, de montar o curso que você quiser para atender a demanda na hora. Então, se você, ah, eu preciso de técnicos de uma área, nós podemos formar o curso amanhã e botar os técnicos. Isso é muito bom, é muito importante. Não só na questão aí, ah, tem concorrência. Concorrência é bom para o consumidor. Claro, com certeza. Isso é melhor para todo mundo. E a região, Colatina, se consolida hoje com dois centros universitários em Colatina, dois IFES em Colatina. Pensa bem. Dois campos, né? Dois campos. É uma referência Colatina no âmbito de educação, não só educação, como saúde também. Então, isso é muito importante. E aí, virando reitor do centro universitário, pude mergulhar nesse mundo da educação desde o ano de 1996, que eu sou professor também. E eu achei assim, me encantei, e é uma bandeira que eu defendo a todo custo ali. Eu falo que a educação, ela liberta, né? E eu, como reitor, eu fiz um trabalho junto com a minha equipe, desde 2000, é muito importante. E que me motivou a entrar na política, sabe o que que é? Um trabalho de inclusão. O que que é inclusão? A pessoa menos favorecida em estudar. Esse era o legado meu na instituição Castelo Branco. Então, nós começamos a construir vários programas, e a gente vê que a pessoa quer estudar. Quem quer fazer um curso superior? Todo mundo quer, mas ninguém tem condição de pagar. Então, nós criamos juntos, em parceria, vários programas, e eu tenho muito orgulho de dizer que isso contribuiu para a formação de tantos jovens, né? E para a mão de obra de Colatina também. Então, isso é muito importante. E eu quero ampliar isso, as parcerias que nós temos com os vários municípios aqui. Então, assim, me sinto assim, com 53 anos, eu tenho maior tranquilidade de dizer que eu me sinto preparado para assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho